Nesta sexta-feira, a primeira edição do Felicidade T, o evento abordou uma série de temáticas envolvendo caminhos possíveis para se alcançar a felicidade de forma integral. Olha aí, o dia escolhido foi o aniversário de Terezina, devido a intenção que é de valorizar o local que vivemos. Então, o Rony Oliveira tem mais detalhes. Vamos acompanhar essa matéria? Interessante. Veja aí no aniversário da nossa capital. Vamos lá. Felicidade é o que buscamos todos os dias, mas imagina participar de um evento que tem exclusivamente o intuito de proporcionar isso às pessoas. Pois é. Neste aniversário, Terezina é presenteada com o Felicidade T.H.E., evento que promove o autocuidado e boas práticas para uma vida mais alegre. O evento acontece bem no aniversário de Terezina e, como o próprio nome já diz, tem o intuito de incentivar a nossa felicidade e do local em que vivemos. Esta é a primeira edição em Terezina e reuniu pelo menos 200 pessoas que prestigiam o evento no objetivo de trabalhar mais as práticas de como buscar a felicidade. Esse evento, para mim, tem a oportunidade de nós trazermos essa consciência para a população, mais forte ainda, de que a mudança de mentalidade é possível, através de técnicas que a gente estuda, que a gente aplica justamente nessas pessoas, e aniversário de Terezina. Então, eu tenho certeza que esse evento Felicidade T.H.E., ele é o, vamos dizer assim, o primeiro passo de uma grande mudança que a gente espera fazer na consciência da população, não só daqui também do Piauí, mas também de todo o Brasil. A ideia do evento surgiu através de uma experiência pessoal do idealizador, que sentiu a necessidade de que todas as pessoas compartilhassem do mesmo sentimento. A data escolhida foi o aniversário da nossa cidade, de Terezina, justamente para fazer essa reflexão para as pessoas, para essa oportunidade de tomar a decisão de acrescentar a felicidade na sua vida, para que com isso você possa, de repente, conquistar aquilo que você deseja, seus sonhos, metas, resultados. Então, não ter algo ou ser alguma coisa para ser feliz. Seja feliz, escute uma música, leia um livro, converse com as pessoas, peça perdão, seja grato, reconheça aquelas pessoas que lhe fazem bem no dia a dia, e que com certeza você pode ter uma vida bem melhor. Para o público, foram preparadas cinco palestras, entre falas motivacionais e shows de stand-up. Mesmo com erros e acertos, o comediante stand-up é isso, assim, não que às vezes uma situação ruim não incomode na hora, não que na hora você não fique pé da vida, mas você consegue, pelo menos, depois de passar aquela adrenalina, falar, quando eu contar isso, as pessoas vão dar risada. E é isso que acontece mesmo, você passa um aperto numa viagem, você fala, meu Deus, planejei tanto essa viagem, é quando você volta e fica dois anos contando do evento para todo mundo. Então, é olhar a vida, reclamar é um hábito, e dar risada das situações é outro hábito, que você pode construir também. E, de fato, o que não faltou no evento foi felicidade. Com a mente aberta e entusiasmo, o público presente pôde desfrutar da experiência completa, aproveitando o máximo possível. Bom dia! Como vocês estão, felizes hoje?